Música Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Olha o que eu tenho aqui. Olha o que eu tenho aqui. Mega Wobble Wobble. Se você não assistiu o vídeo da gente tentando destruir o mini Wobble Wobble que se tornou um mega Wobble Wobble, você precisa ver antes. Isso daqui é pelo menos 4 vezes o tamanho daquele negócio. Aquele Wobble 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 Wobble. Tá bom. O objetivo é a gente conseguir explodir esse aqui. Esse aqui é o maior que tem. E a gente vai explodir na piscina, obviamente, pra ver o efeito que isso vai causar. Então, deixa teu like, se inscreve no canal. Todo dia, 11h30 da manhã, tem vídeo novo no canal. E você não pode perder, porque aqui temos vídeos diários. E olha só, temos lives também, praticamente todo dia no Facebook. Pra você acompanhar, você entra lá no meu Instagram, que eu tô sempre atualizando meu Instagram isso daqui. E a página do Facebook é essa daqui, já curte lá, já segue, já ativa a notificação. Pra você saber sempre que tiver like, tá bom? Vamos começar aqui. Marquinho, como é que tá aí? Tudo bem, tá tudo no chão. Pode começar a encher. Beleza. Não, não, com a boca. Com a boca? Será que eu consigo? Vamos ver. Força. Força. Não tem pulmão. Não, não, não vai. Não vai, tá bom. Segura aqui. Temos aqui um pico ejetor, que vai me ajudar com isso. A gente daqui a pouco vai gravar um vídeo, que vai usar mentos. E tá ali, ó, o diretor ali, ó. Ele tá ali, ó. Deixou o pacinho de mentos ali, ó. Tô só vendo. Tô só vendo ele pegar de um em um. Só vendo, ó. Tô ligado. Tô ligado na tua. Ele não escuta, cara. Não adianta falar com o fundo aí. Tô falando pra nada. Vamos lá, peraí. Ok? Será que você vai estourar? Não sei. Ainda nem tá enchendo. Com muito menos estourar. Não dá. Tá ligado isso aqui? Vai por tudo. Cansei. Cansei. Não sei se tá enchendo ou não. Parece que o ar tá entrando e saindo. Será que vai estourar? Será que vai estourar? Eu não sei. Eu não sei. Eu vou deixar... Eu vou deixar o compressor acumular aqui. Vamos ver. Eu vou ter que ligar o compressor, então vai ficar mudo, porque senão vocês vão ficar ouvindo. A bola tá ficando maior que você. Essa bola tá ficando pior que você. Vai estourar Vai estourar Isso é muito Incredo Não, pera aí Vou deixar chegar no 100 Vamos ver, hein Vou deixar chegar aqui no 125 de pressão Nunca chegou tão alto Olha aqui, mostra aqui Caralho, ela tá fofinha Ela tá fofinha Corre com ela Ai, gente, que pena de estourar isso Meu Deus Vai estourar o seu braço, vai doer Cara, já tá acabando a pressão Ai, ela tá maior do que a outra Ela tá muito maior A outra era minha, cara Essa aqui é gigante Ah, essa aqui é gigante É isso que você não entendeu Isso aqui vai crescer muito ainda, cara Porque aqui já acabou Caralho, vamos lá Olha Vai gravar, vai gravar Vamos lá Cara, eu quero ver a perninha pro alto Vamos embora Não vai dar Não vai dar o quê? Bora, Bruno Perninha pro alto Pera aí É porque eu quero encher mais, cara Tô com medo de eu fazer isso estourar Sério? Cara, é muito diferente Gente, eu tinha noção Tipo, aquelas bolas normais Não parece? Não Agora tu me enfiou a mão É, cara Ela é fofinha Olha isso Parece que ela flutua mais, né? É, cara Nossa Ele que vai estourar Cara, eu tô pensando nisso Eu tô com pena de estourar Mas a gente prometeu pra audiência Foi comprada lá fora, não foi? Foi comprada lá fora Aqui não deve ser fácil achar Eu não vou achar isso mais Mano, eu tô com pena dela, velho Vamos botar o nome dela Chamar de Sebastião Desaúco Pô, referência pro cara Wisp Nosso amigo Cara, 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 cara Por favor, cara Não tô nervoso Tô, tô nervoso Pena, cara Vai matar o Sebastião Ela tá muito Ela é Isaú Vamos continuar Espera aí Deixa eu só ver se ela continua fofinha É, é, que cara Vai, vai, vai Joga, vai, vai Joga, vai, vai Pinte, é descrição Olha a tua câmera, hein Caralho Mano, ela tá, ela tá, ela tá, ela tá tranquila Ela tá tranquila Joga ela pra ficar certo agora Joga aí, joga aí, joga aí Medo de bater em algum lugar e estourar Olha a câmera Olha o barquinho, barquinho Vamos continuar Agora vai até estourar O barquinho vai voar, cara Já tá prescindindo pior, mano Três, dois, um Vai, filhão Ela tá toda torta já, cara Agora vai Cara, eu tô ouvindo barulho Não vai, vai ter que colocar mais Mexe bala Tchau, Isaú Tá boa, hein Vai explodir Galera, é o seguinte Eu ia tentar estourar enquanto a conversa tava desligada Mas não vai dar Vou ter que deixar e é isso aí Caraca, que troço pesado Pera aí Aqui é pior Gostou da altura da bola Caralho, cara Viu da bola Olha o que? Tá ficando dura Uma hora depois Falou! Surreal! Caraca, velho Olha isso Olha isso Uma onda Eu acho que não vai estourar, não Será? Sabe por quê? Será que ela vai matar um preso? Cara, já fez um furinho aqui, ó Mas tá aqui Se eu tirar aqui o compressor Ó Tá vendo? Tem um furo aqui já, ó Então eu acho Que ela já tá no limite dela já Vamos ter que explodir ela Eu tô imaginando ela explodir no marquinho voando pra trás Cara, eu queria muito isso Tá, vou fazer o seguinte Vou tacar ela dentro da piscina e tentar estourar na piscina Porque assim não tá indo, não Porque aqui não vai Eu acho que a pressão dela já tá maior do que a pressão que o compressor tá fazendo É, aí ele não consegue encher com ela Aí ele não consegue encher Olha aí Aí, eu sou o Goku Vigeta! Olha bem! Eu não sei o que fazer O que eu faço? Estouro com alguma coisa? Vai ter que ser Vai ter que ser, né? Eu não sei o que fazer Quer pegar uma faca lá dentro? Por favor Caralho! Acho Ninguém já nem entendeu E o Pitch não ouviu Ele vai ficar muito revoltado Ele vai ficar muito revoltado Porque ele não Moleque Cara, não é Ele tá me filmando ali O que que tu fez? Estourou Estourou Tá, viu? Não tá pulando Tá, viu? Tá Estourou O Pitch trouxe um facão Não ouviu o barulho Mas eu parei Aconteceu alguma coisa de ruim E aí? O momento está estourado Não fez barulho É Foi emocionante Mas assim, cara Como você quer pra criança Eu acho que eles têm um sistema de segurança Que evita que as crianças se machucam pela história Só que uma criança não vai conseguir explodir isso Porque isso é muito resistente E aí, digo O que que você achou? Se você quer ter uma dessas Quem sabe eu não distribuo aí pros inscritos do canal Ó, quem sabe Deixa o teu like Se inscreve no canal E me fala se você ficou tenso E o que que eu faço com o resto? Usa a gente que eu peço de banho Vai pra banho Só dói Vai tomar banho Pra não manhar o cabelinho Boa E Tchau Fecha o seu like